Seria a quarta rodada do Campeonato Inglês de 2020-21 o fim de semana mais louco da história da Premier League? Da Premier League pode até ser. O Manchester United levou 6-1 do Tottenham de virada. Edson Cavani deve ter preferido encarar o São Luís de Juí no gauchão depois dessa. E em Birmingham, o Liverpool tomou uma tunda de 7-2 do Aston Villa. Essa pode ter sido a rodada mais estranha dos últimos tempos na Terra da Rainha. Mas tem uma outra que vale menção. É dela que falaremos hoje. Mas antes, bora contextualizar. A derrota dos Reds pro Villa foi a pior na história da Premier League. Mas não foi inédita em se tratando da elite inglesa. Eles levaram 7-2 do Tottenham em 1963. Aliás, guarde bem este ano, 1963. Voltaremos a ele. Já no Trafford, o Manchester United, que vive a expectativa de contar com Cavani nos próximos dias, talvez tenha deixado o Uruguai arrependido. Os 6-1 dos Spurs igualaram a maior derrota dos Red Devils na Premier League, após o 6-1 pro Manchester City em 2011. Mas agora sim, vamos para o objetivo deste vídeo, o Boxing Day de 1963. Na rodada natalina daquele ano, os 10 jogos do Campeonato Inglês tiveram juntos 66 gols. Não, você tá inventando. A maior goleada daquela tarde foi do Fulham. O mais antigo clube de Londres detonou o futuro Lanterna Ipswich 10 a 1. Você é vergonha, professor! E olha que o Ipswich tinha sido campeão inglês dois anos antes. O time visitante deixou o Craven Cottage com um recorde absurdo de 68 gols sofridos em metade da temporada. Quem liderava o campeonato àquela altura também não fez feio. O Blackburn viajou a Londres e arrasou o West Ham por 8 a 2, com dois jogadores anotando hat-tricks. Fred Pickering e Andy McAvoy. Se o torcedor do Liverpool tá com a cabeça inchada hoje, em dezembro de 63, ele tava feliz da vida. Roger Hunt deu um show, marcou quatro vezes e os Reds aplicaram 6 a 1 no Stoke. Mais tarde, o Liverpool seria o campeão inglês daquela temporada. Agora, se tá ruim hoje pro Manchester United, adivinha qual foi o placar do time naquele Boxing Day? Sim, 6 a 1. Derrota na casa do Burnley, algo um tanto quanto inimaginável hoje em dia. Andy Lockhead fez quatro gols em uma épica partida no Turf Moor. Outro passeio naquele dia foi do Chelsea, 5 a 1 sobre o Blackpool, fora de casa. Já os outros placares foram até normais. West Bromwich e Tottenham empataram por 4 a 4. O Nautican recebeu o Sheffield United e ficou no 3 a 3. Já o Sheffield Wednesday aplicou 3 a 0 no futuramente rebaixado Bolton. Em Wolverhampton, os mandantes empataram em 3 a 3 com o Aston Villa. E o jogo mais chato foi mesmo o Leicester e o atual campeão Everton. 2 a 0 pros Foxes. E aí, sabia dessa história do Crazy Boxing Day de 1963? Deixa nos comentários. E também comenta, o que você achou dessa rodada bizarra da Premier League essa semana? Inscreva-se no canal, ative as notificações. Claro, pra ver mais é bem fácil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho